Honda Fit 2014-15.5, o carro perdeu a aceleração, não estava acelerando e estava dando esses códigos P2106, sistema de controle do atuador da borboleta, limite de potência, força 2110, sistema de controle do atuador da borboleta Voltagem alta no sensor TP Voltagem alta no sensor BTP Não apagava, aí agora a gente já resolveu o problema O carro está acelerando, porém a luz da injeção está acesa Antes a gente tentava apagar, não apagava Agora, que o problema já foi resolvido, a gente manda apagar Ele mandou parar o motor Olha lá, ele mandou parar o motor e não apagou Agora eu vou fazer do jeito que ele mandou Stop no motor e chave ligada Agora sim, sem memória de erros Vou pôr o carro para funcionar, a luz da injeção apagou, todas as luzes Então, depois do serviço feito, tem que ter um equipamento para fazer o reset dos DT6 E o defeito do carro era isso aqui Vou deixar aqui registrado, a gente já fez o serviço A gente não tinha feito ainda nesse carro, mas ó Quebrou dois entes da engrenagem do corpo de borboleta Honda Fit A gente já fez a limpeza, a descarbonização do corpo Também Já fez todo o aparelhamento aí, o ajuste do corpo de borboleta Pode ver que está com a machalenta limpinha, bonitinha E sem nenhum DTC agora na memória Vamos ver de novo, vamos sair O carro está em funcionamento Ler código de falha Sem código de erros Então aí o serviço concluído com sucesso Ok E acelerando